Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma benção. Nesse dia eu quero trazer para você algo muito especial da parte de Deus. Eu quero compartilhar o que Deus falou comigo e também eu creio que vai falar com você. Porque muitas vezes estamos desamparados, nos sentimos só, não sabemos o que fazer, até com sentimento de culpa. Mas o Senhor me trouxe uma palavra viva e que eu quero falar com você. Antes de ler essa palavra e falar da parte de Deus, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários. O meu dia será uma benção. Já profetiza sobre o seu dia. O meu dia será uma benção. E agora eu quero dividir com você o que Deus falou comigo, ao meu coração, essa manhã. Muitas vezes nos sentimos desamparados, sem provisão, sem direção, cansados, desanimados, buscando em Deus força, buscando em Deus uma palavra, buscando em Deus a direção. E cada vez que a gente clama, o Senhor responde, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O que o Senhor me anunciou, eu quero anunciar para você hoje. O Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você não está sozinho. Existe um pastor. Existe quem cuida de você. Existe aquele que te guarda. Aquele que sara as suas feridas. Aquele que te levanta. Nada me faltará. Aquele que vai trazer a provisão. Não vai te faltar. Para pagar as contas, não vai faltar a alegria, não vai faltar a paz. Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. No versículo 2 Ele está me faz em pastos verdejantes ou verdes pastos. Ele afirmando, eu vou suprir a tua área financeira. O Senhor dará a provisão. De algum lugar vai vir. Continuando, diz assim. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor trará paz. Tudo que Deus faz é com paz. Não se esqueça disso. Deus vai trazer tudo com tranquilidade ao seu coração. Para que você desfrute e descanse. Agora você pode descansar o teu coração, tranquilizar a tua alma. Porque a palavra de Deus veio ao seu encontro. No versículo 3 Ele diz assim. Refrigera a minha alma. Ele dizendo, eu vou te dar saúde. Para desfrutar. Eu vou te dar saúde e força. Para continuar. Porque sem a saúde não conseguimos. Então Deus vai nos dar saúde. Vai tirar as suas dores. Vai te fortalecer. Vai revigorar as tuas forças. O teu corpo. Para que você continue a sua jornada. E o texto diz. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa é a certeza que você não vai errar. Que Deus está à frente. Ele está com você. E não vai deixar você errar o caminho. Essa é a certeza que vai dar tudo certo. Ele vai te dar vitória. Já deu tudo certo. Porque é Ele que vai te guiar e te conduzir nessa jornada. E no versículo 4 Diz assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que o perigo te rodeie tão de perto que te dê medo. Mas você vai estar seguro. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua proteção. No meio da escuridão. No meio dos lobos. No meio dos maus. Embora o medo bata. Você sinta o medo. Mas a confiança está no Senhor. Então eu não vou temer. Porque os meus olhos estão postos no Senhor. Eu não temerei nada. Porque Deus está à frente. Ele está comigo. Ele tem um avário e um cajado para me proteger. E o Senhor é meu alto refúgio. Nele eu me escondo na presença dEle. Me escondo debaixo das asas do Todo-Poderoso. E é Ele que vai guardar você. A tua casa, a tua família, a tua vida. Confia nele. De todo o seu coração. Foi essa palavra que o Senhor me deu essa manhã. E eu tenho convicção que essa palavra é para você. Não tenha medo de nada. Nada. Não vai te faltar. O nosso Senhor Jesus é o nosso bom pastor. E é Ele que garante a palavra dEle. Confia. Confia. E eu quero te convidar a fazer parte dessa família de oração. Se é a primeira vez que você está aqui, nessa oração do dia e neste canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todos os dias nós temos uma direção de Deus, uma palavra e uma oração. E se você recebeu pelo WhatsApp essa oração, eu quero te convidar a receber todos os dias pelo YouTube. É só se inscrever aqui no canal. Inscreva-se. Tem um botão preto aqui embaixo com a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você clicasse agora. Em seguida vai aparecer o símbolo com o sininho com a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Agora você vai fazer parte da família de oração e vai receber todos os dias a direção de Deus através da oração do dia. E eu tenho convicção que o seu dia será uma bênção. Já receba da parte de Deus o alívio pela palavra. Já receba o conforto e a tranquilidade no seu coração. Porque quando ouvimos a voz de Deus, nossa alma sossega. Já quero também aproveitar e te pedir, deixe o seu gostei aqui embaixo. Aqui tem uma mãozinha com o símbolo de um joinha, com o dedinho para cima. Clique em cima. É muito importante você clicar. Porque assim o YouTube entende que essa oração é importante para você e assim ele mesmo manda para outra pessoa que também esteja precisando da palavra de Deus. E eu quero orar por você para que o seu dia seja uma bênção. Eu tenho convicção que esse dia a tua história será mudada. Que o nosso Senhor está à frente. Que o seu pastor está trabalhando, cuidando de você. Ele está hoje lutando as suas guerras, mandando a provisão, te levando para lugares tranquilos. Para refrigerar a tua alma. Ele está te sarando, ele está te curando essa manhã. É o Senhor que te guarda. Você tem um pastor. Você não está sozinho. E além desse pastor divino que é o Senhor Jesus, conta comigo e com as minhas orações. Amém? E agora eu quero orar por você. Para que se complete esse dia na palavra e na benção de Deus. Prepara o teu coração. Não precisa orar comigo. Eu gostaria só que você recebesse essa oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa vida, essa alma que é tão preciosa. Senhor, cuida, levanta e fortalece. Entra agora, Senhor, com bálsamo no coração. Curando as dores da alma, tirando os traumas do passado. Tirando toda dor, todo sofrimento, todo trauma. Fortalecendo no Senhor e no seu poder. Passa agora, Senhor, com o teu poder, dando saúde. Colocando, Senhor, o corpo em ordem, dando vigor, dando ânimo novo. Colocando a mente em ordem, tirando, Senhor, todo mau pensamento, toda incerteza, todo medo. Em nome de Jesus, receba aí a tua mente ordenada. Receba saúde, porque a doença vai embora. Enxaqueca, vai embora. Dor nas costas, vai embora. Dor nos ossos, saia. Dor nos pés, no calcanhar, saia agora. Dor de estômago, ânsia de vômito, bate em retirada agora. Agora, em nome de Jesus, todo mal da sua vida, saia agora, em nome de Jesus. Receba saúde, receba força, seja levantado. O Senhor te abençoe agora. Que o Senhor vá à frente nesse dia, tirando o laço, o embaraço. Colocando os propósitos dele, as pessoas, estratégia, a provisão. Que o Senhor te abençoe, te guarde nesse dia. Que a tua mão seja abençoada. Onde eu vou colocar a mão, que Deus esteja contigo. Que o Senhor vá à frente, mudando a tua história nesse dia. Que o teu caminho seja iluminado. Que a tua mente seja brilhante. Que tudo que você pensar, você consiga executar. Que tudo que você determinar, você consiga fazer. Que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja sobre você. Nesse dia, em nome de Jesus. Amém. E se você crê, fala aí bem alto. Eu recebo. Receba essas bênçãos de Deus. Receba o seu dia abençoado. Receba essa oração. Receba essa palavra. Receba o amor de Deus através dessas palavras. Receba a força do Senhor através dessa oração. Receba esse amor que emana de Deus. E chega até o teu coração. Receba essa força através dessas palavras. Receba esse amor. Receba esse abraço de Deus. E esse acolhimento agora através da oração do dia. Deus te ama e Ele não te deixa só. Conte comigo. Conte com as minhas orações todos os dias. Jesus te ama e eu também te amo. Em ato de amor, compartilhe essa oração agora. É só clicar aqui na setinha abaixo. Compartilhar. E depois, pelo WhatsApp, compartilhar. Clique em cima. O WhatsApp. Escolha sete pessoas. Plante o amor. Plante essa oração. E colhe as bênçãos de Deus. Eu tenho convicção que Deus vai te abençoar por isso. e que você levará uma palavra de vida, de amor, de esperança para aquele que precisa. Compartilhe com sete pessoas que você ame. Sete pessoas que você quer ver o bem dela. Compartilhe agora. E eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. Receba o meu amor, a minha sinceridade e a minha fé que eu tenho em Deus para abençoar a tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.